Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Solano Semanário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana e de ano. Hoje, eu sou o Freire de Baitabocira, notícia quando o oitavo governo, a de ricas loram ato submete proposta ao Orçamento Geral do Estado, oitavo governo constitucional, a de ricas loram ato submete proposta ao Orçamento Geral do Estado, oitavo governo constitucional, a de ricas loram ato submete proposta ao Orçamento Geral do Estado, oitavo governo constitucional, a de ricas loram ato submete proposta ao Orçamento Geral do Estado, oitavo governo constitucional, a de ricas loram ato submete proposta ao Orçamento Geral do Estado, oitavo governo constitucional, a de ricas loram ato submete proposta ao Orçamento Geral do Estado, O governo se submete a proposta ao Zetina Grinhongrua-Rua Nulu. Presidente do Parlamento Nacional, Arão Nui Amaral Ratete, o governo se submete a proposta ao Zetina Grinhongrua-Rua Nulu, também o governo com o seu tempo atuar o ajustamento. Eu acima muito na carta de dia, né? Eu sou ex-presidente do primeiro-ministro, eu sou para orçamento, com a tendência do Parlamento, cada governo, ele cumpre o tempo na ver que o seu ex-presidente do primeiro-ministro declara plenário o momento, o dia 13, o avan submete, e o seu tempo, para fazer o seu tempo para o ajustamento. Também o governo tem um tempo até o dia 19 de dezembro, o governo vai submeter. E a razão também precisa de tempo para o seu tempo, para o seu tempo, para o seu tempo, para o seu tempo. E lá, ele vai ver que é, em facto, a minha fiera catacomula com o fim de dezembro, é fim de janeiro, e está aprovado, somente o resultado do estado de 2020. Antes, né? Primeiro-ministro, Toru Matangrua, que retira a proposta, o Zé Ialorontolo, fulano dezembro, né? Também é início do artigo balão inconstitucional. No montante, o Zé Tinangri-Hungrua, ouroa nulo, né? Botliu, já foi em governo de debate, a proposta, o Zé Balorondarua, que é fase de generalidade. O Zé Ramos Horta considera o orçamento geral de Nangri-Hungrua, ouroa nulo, runguranga, tamaleia, diálogo, o ZMP, na oposição, antes, Louriba, Parlamento Nacional. Ramos Horta, o assunto, né? Relaciona o governo, o NB retira ricas propostas do orçamento geral do estado, de Nangri-Hungrua, ouroa nulo, já foi em ralo a discussão, o valor da rua, e o Parlamento Nacional foi na Lais, né? Ramos Horta considera o oitavo governo retira o orçamento, né? Hanesan derrota a Ida ba MP, tam ba bancada a governo macato vota contra falha o orçamento. Nune horta o russo ba governo, atuha o diálogo, ho bancada sira, antes, Louriba, ba Parlamento Nacional. Derrota a Ida, né? Ba governo, né? Quando o Louriba, orçamento, né? Ba Parlamento, on e a bancada rasek, botliu, e a banca, o cliazão, la apoia, né? Humilhação bótida, e Louros devia discutir o respeito ao primeiro-ministro, ao triste, que a coligiação rasek, ralo, citação, e, né? Acontece. Nelos, fratli, macalo, coligiação rasek, macalo. Tende a solução, mas, né? Bem, interesse nacional, a estabilidade, a raiva, né? Liderança, coligiação, primeiro, tem carê, se será, Bela resolve, aria, orçamento, tempo, badak, ralo, diálogo, a bancada, e Bela carica, ralo, diálogo, oposição, para, loriba, parlamento, orçamento, né? A prova, que é tempo, badak, para, 1 de janeiro, 2 de janeiro, a rua, implementação, orçamento, né? Ex-diplomata, nem mostre a esperança, mas que, e, é diferente a ideia, mas, bem, é fércada, que, a empêro, a oposição, setor, a mútua, com a solução, também, estado, precisa, orçamento, atorralo, desenvolvimento. O ensalma, que, o governo, lori, orçamento, e, da, o parlamento, antes, de, reta, um consenso, rovancada, o governo, o processo, normal, mas, que, não é, governo, ministro, sira, presença, na proposta, conselho, ministro, areia, estuda, bolo, bancada, polia, e, depois, quando, o apoio, 100%, fosse bancada, mas, devíamos, ralo, diálogo, com a oposição, nem a democracia, antes, de, o parlamento, tanto, nem a, o rei, por um, grande, o orçamento, geral, do Estado, né, e, agora, ao FIERC, primeiro-ministro, Manzanana, senhor, Naimori, tanto, coligação, um, bel, a dia, e, ralo, diálogo, oposição, para, lim, partido, mais votado, oposição, macaz, na Utena, doutor, Maria Alcaterina, a cara, diálogo, construtivo, a tua, orçamento, bel e liu, né, Itania, Rai, precisa, orçamento, né, para, educação, saúde, agricultura, infraestrutura, precisa, orçamento, mas, orçamento, idá, que, labespó, tem mais, o governo, lá, consegue, executa, 100%, executa, 60%, orçamento, 2019, né, agora, a cara, aumenta, 2020, né, nem, agora, orçamento, ralo, on a revisão, cada ministério, no remata, on a e a sexta coto, no turplano, seloriba, conselho, ministro, rodealo, decisão, antes, loriba, parlamento, nacional, abrão, namorado, Lamberto da Silva, de Amen. Primeiro-ministro, Tauru Matandruac, orienta, bem-membro, oitavo governo, constitucional, cirato, contribui, para redução, orçamento, geral, estado, Tina, Angri, junto a Rua Nulo. Tui, orientação, chef, governo, secretário, estado, arte, no cultura, e retina, de Rua Nulo, sei, lá, lá, o programa, balun, tamba, orçamento, universidade, prevê, bateto, fiscal, dolar americano, milhão, ratrecin, mais, beijo, revisão, orçamento, reduz, dolar americano, milhão, rua, ressin, teófilo, centri, redução, nossa, netodan, mais, ben, obdese, o político, e o programa promove cultural, apoio, grupo cultural, barra e liur, grupo, tebeda e no tebeda, ingoi, viagem estrangeiro. A minha irmãs sofre, para ir ao nejoto, mas, não, isso tem que ser, uma realidade, primeiro, para que, esse membro do governo, tem que contribuir, para reduzir o orçamento, a minha proposta, do orçamento, secretário, do Estado de Arte e Cultura, de 4 milhões, 800, 500 e, 400 dolar, agora, reduz, 2 milhões e tal, portanto, a minha contribuição, vai reduz, 2 milhões, 300 mil, a minha, qualquer, 2 milhões, 300 mil, mas, a minha, tem que contribuir, também, temos, a reba política, o governo, a minha, o ensame, a que a tobele, cuida, e tem, a nossa, orientação, excelência, primeiro-ministro, a minha, tem que contribuir, para reduzir, com certeza, a minha, consequência, se reduz, o programa, a minha, plano, para a tua, realizar, 2020, o que a minha, a minha, realiza, então, se realiza, falha 2021, 2022, mas, é importante, nenhuma, que, tem que, coopera, tem que, contribuir, para reduzir, o orçamento, irenei, o programa, o programa, do secretário de Estado, arte e no cultura, o que consegue implementar, e atingir, no ruas, ruas nulo, o que, estabelece, o centro cultural, do município, o sida, no ato, o estudo, viabilidade, do museum nacional, no akademica, arte e no cultural, Almina dos Santos, Ferdi Suárez, XMN. Banca da Fretilin, com a clarificação, o seu governo, o projeto LNG, e, em peda da IBA, a possibilidade, ato, muda falha na Atarbora. Banca da oposição, Fretilin, e o Parlamento Nacional, o seu governo, ato, a clarificação, com a nova mudança, a noem, onde muda o projeto, planta, liquid natural, e gás, em peda da falha, e o posto administrativo, na Atarbora, município, Manatuto. Deputado Dário Madeira, com a clarificação, o governo precisa, para a clarificação, para o povo, para o projeto, planta LNG, para a IBA, a su. Liga para a planta LNG, o governo, Timor, para o projeto, para o mundo, para a planta LNG, para a planta LNG, para a IBA, e, em 2015, o estudo, o estudo, o resultado, e, o resultado, o que há dúvida, quando a planta LNG, para a IBA, gastar o povo, para a IBA, ou para o investimento, o estudo, e, preocupação, o governo, que a planta LNG, tem que ter a IBA, com a comunidade, com a indivinização, e, com a comunidade, com a indivinização, com a indivinização, e, com a indivinização, com a indivinização, falemai, a Natarvora, ou, precisa explicação, o processo, oito anos, então, a IBA, é fácil, e, não é preocupação, hoje, a gente responde, e, a filha, lhe manda, então, se não, nós, temos, caras, leis, procedimentos, e, o governo, a lua, e, lá, se atende, a procedimento, legal, antes, no chefe negociador, principal, de limitação, fronteira marítima, Kairala Xanana Guzmão, hala, o nosso diálogo, com a comunidade, Sira, e a Sucumaluru, Béaçu, posto administrativo, Viqueque Vila, município, Viqueque Conabat, atuari, planta, elenzine, e a Béaçu, Celestina Teles, Elio Gayo, Zémen. Presidente, reu, ano, GSM, até tem, empresa, Atlantic Eagle Portugal, lei, a capacidade financeira, atu, continua, konstrui rohak solok, nebe, durante, sai, polêmica. Presidente, autoridade, reju, administrativa, espesial, Ecosia, Mbeno, Raiwa, GSM, Jeluz Guterres, asur, maluho, Primer Ministru, taur, matanruat, kodiatualiza, konebab, proses, konstrução, rohak solok, nebe, to, in, loren, sedak, resoluwe. Iasur, mutune, Jeluz Guterres, usuba, Primer Ministru, taur, matanruat, atu, buka, solusão, udi, resolve, problema, rohak solok. Tamba, tuir, Presidente, Raiwa, GSM, Teten, empresa Atlantic, EGEL, Portugal, leha, kapasidade, deona, atu, financia, udi, konstrui rohak solok, nebe, gasta, ona, osandolar americano, miliang ruanulu, may belaiha progresu na fatin. How, quem me dera, quem me dera, que rohbel fila, tamait, ta, osandbarak, italakon. May be se esperanza, aturone mai, how analisa, records, how, my, empresa, danne, how arekat, cilafo, confianza, atu, completar rohk. Tese muda fali, ba, compagnia mos, idanene, tem a carreta, osand, tamase, ita, continuo o processo, idanene, rohane, se sai, duas vezes o preço, se ita, rukahalo, besi, que rae, tenne, nebe, barrairou, e rea limitações, que lei, até, tem, orçamento financeiro, orçamento, de be, parlamento, aprova, ita, aprova, e o busi, ita, labele, faile, ba, investe, e reempreze, da, que, pancrupte, ane, que, mesmo, portugalmos, labele, labele, ralou, recupera, labele, ralou, ane, san, injeção de capital, tal e a companhia, para companhia, a beli, e a faile, força financeira, para beli, completa, labele, tamba, ne, concorrência, e a europa, ne, por lei de concorrência a europa, portugalmos, labele, ralou, para o conselho de ministros, ralou, para o conselho de ministros, ralou, para o governo beli, reta, beli, ralou, sobre o processo, e da, que, lous, raio, anima, processo, e a ligação, com, empresas estrangeiras, empresas estrangeiras, no portugal, país, e da, e a relação histórica, e a relação inteira, também não, porque, nao se é o primeiro ministro, não é uma coisa de hoje, a terceira, a terceira, a terceira, temos as um, 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 para a entrega do Conselho de Ministros e do Governo e tomar posição sobre o que a UINH alunça. Para a UINH alunça, a UINH alunça e a UINH alunça. A UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça. A UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça. A UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça. O Governo Timor-Leste é a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça. O Governo Timor-Leste é a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça. O Governo Timor-Leste é a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça. O Governo Timor-Leste é a UINH alunça e a UINH alunça e a UINH alunça. O Governo Timor-Leste é a UINH alunça e 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 a UINH alunça. O Governo Timor-Leste é a UINH alunça e 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 a UINH Mas a realidade é que a gente tem que fazer. A audiodiscussão entre a ministra da Saúde Interina, Elia António Amaral, no vice-ministro da Saúde Bonifácio Moucoli dos Reis, deve dar uma luta em poder, deve mostrar o viral e a rede social. Almeida dos Santos Ferdi Soares, GMN. Vice-ministra da Saúde Primária, Elia dos Reis Amaral, reconhece o desentendimento internal e o Ministério da Saúde. Eles discutem, mas não nos separam. Vice-ministra Elia dos Reis, reconhece o desentendimento entre a Nia, o vice-ministro da Saúde para o Desenvolvimento Estratégico Saúde Bonifácio Moucoli dos Reis. Mas bem, nós temos que dar um mal poder. O desentendimento internal e a cada instituição sempre acontece. Mas bem, o desentendimento, atuado em serviços de SIRANB, McLeodun-Laudiak e a instituição LARAN. Elia dos Reis, atuado em assunto, lhe use a conferência da imprensa e a sala de encontro do Palácio das Cinzas de Lí, segunda-feira. Os Reis, atuado em serviços de SIRANB, McLeodun-Laudiak e a cada instituição de SIRANB. Os Reis, atuado em serviços de prestação, atendimento, atendimento para a população SIRANB. Os Reis, atuado em desenvolvimento dos institutos de SIRANB. Os Reis, atuado em serviços de SIRANB. O Ministério da Saúde é muito bom para você. A família do Nubemaka sempre está pronta para atender, vai ter a população de mora a sida, ou fora ou dorme, e pronto para atender 24 horas. Então, o desentendimento acontece. O Ministério da Saúde não são famílias. E o desentendimento interno, uma lama que se resolve. Por isso, você sabe que precisa respeitar a malубidade. Está muito importante. As pessoas a casal em que encontram e discutem o assunto interno. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde está em família, está em discos de mal, mas bem, a mim sempre é umido. E o Ministério da Saúde está em hoje. Ele dos Reis Amaral promete ser usado pela instituição competente a atual investigação clã para funcionar e gravar no forçado e o desentendimento internal no público. Efezênia Babo, Jaime dos Santos, de Emên. O Parlamento Nacional russo, o primeiro-ministro Tauru Matangruak, atutroca vice-ministro no vice-ministra da Saúde, está em vídeo de bevira-lhe a mídia social com a barra da mal-poder no ralo do Estado. Relacionou a áudio de bevira-lhe a mídia social entre vice-ministra da Saúde Ele e António de Arouza dos Reis Amaral, no vice-ministro da Saúde, Bonifácio Moucole dos Reis, discute rodeado ao mal-poder. Também no Parlamento Nacional russo, o primeiro-ministro Tauru Matangruak, atutroca vice-ministro no vice-ministra da Saúde. Nengruane, também considera a mídia Estado. Deputada bancada contra o linda goteira, o primeiro-ministro Atu Hatama vice-Nengruane Nenaran e a lista da modelação também considera a ralo que será Nengruaneangne, lá merece a tutelera. Deputada bancada Fretilin Lídia Norberta Moslamento, atitude membro-governo Nengruane, não considera ato a dar mal-poder, lá o estete do Ministério da Saúde, mas bem acontecem-se no Ministério da Agricultura no Pescaz. A minha lamentação relaciona com a ralo que é um dia, mas o colega deputado Balu menciona, relaciona com o membro do governo, o Sira-Axê-Sugmalu, tirou-se a mim, mas o segredo público, e então a minha cara colheia, essa verdadeira vira alta. A minha pergunta é que é o Sira-Axê-Sugmalu, e a minha lamentação, e a minha mãe não se lembra, mas acontecem-se no Ministério da Saúde, mas acontecem-se no Ministério da Saúde, por exemplo, no Ministério da Agricultura e Pescaz, e o Ministério da Agricultura e Pescaz, que é o sistema de aposentamento do projeto de Roma, e a minha mãe reflete-se no dia, o dia também está na hora de falar, em vez de ir, o membro-governo, tirou-se a atenção, para sair do povo Nihalê, e a minha mãe reflete-se no Ministério da Saúde, mas não se lembrava. Mesmo que a minha mãe reflete-se no Ministério da Saúde, a minha mãe reflete-se na medida que a minha mãe reflete-se no Ministério da Saúde, mas não é amantável, o que ela está dizendo. A minha mãe reivindica, mais ela está sendo aqui, mas eu não sei, mas agora eu vou falar, mas não vou falar, mas vai repetir. Eu vou te levar essa atenção, mas eu vou falar, tem que fazer o comportamento, e o que a gente vem, tem que olhar as pessoas, tem que olhar e a governante. Seja o que a gente vai te preocupar, Eles estão no hospital, eles já estão se atauçando. Governantes sejam os seus maus e ele não sejam os pacientes. Pelo menos o governo tem que seriedade para ter problemas. Incompetentes, eles usam recursos que o Estado dispõe para eles. Incompetentes, eles usam recursos que o Estado dispõe. A preocupação, membro do Parlamento, secretário de Estado de Comunicação Social, merece o final do Sereza Acara, mostra descontente com a atitude vice-ministro de Saúde em Nengrua, que discute mal o poder. No russo, a atual investigação, o autor, a república, o encontro interno, vice em Nengrua, Nenian. Mas depois divulga. Mas que tal intervenção para a mídia racista, a mídia pública vai gerar a discussão interna, off the record. A mídia, a mídia, acontece agora, a mídia latama, a mídia latama, é o funcionário dele, deve ser investigado, deve ser negativo, deve ser descredido em Nengrua Instituição RACIC, a superior RACIC, onde a gente tem que se retenção. Também tem que ter ética e profissionalismo, e ter discussão interna, a república. Mas a mídia é a decisão, a superior ROTOTO, antes de se encontrar, sempre tem que avisar, que a gente precisa de record, pela record, calai. A mídia é a decisão, para o futuro, a mídia está na era digital. Antes, o vice-ministro da Saúde, Luiz Lobato, muito lamenta a atitude do vice-ministro no vice-ministro da Saúde, na disputa do poder, o de Jalomo e o Governo, no setor da Saúde. Celestina Adeles, Elugaio, de Amén. Paramento Nacional, existe a FOP, a total atenção, para o trabalhador doméstico, que será. Exigência, não levanta a Rússia, deputada, bancada, PD, Elvina de Souza, e a plenária, semana, nem. Representante, povo, Nehateten, se for, precisa, controle, a companhia Sira, também, trabalhador doméstico, e serviço todo, mas bem, salário da Roma, e rebalanço, onde a contribuição, não bem, oferece, tinantomac. Deputado Nemos Preculpa, Tamba de la Roma, trabalhador Sira, no sacrifício, no contribuição, la reta, em consideração, o senhor, na liderança RACIC, Tamba, é secretário de Estado, formação profissional no emprego, precisa, controla o máximo. O parlamento, não é, é plenário, não é, 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 trabalhador doméstico, não é, 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 regulamento, do Sira, o SISFope, Baim, era, era, é, também, tem que ter atenção, a Sira, Sira, trabalhador doméstico, mas, Sira, precisa, e, é, também, moço, moço, agora, na hora, acontece, Sira, bala, tratamento, bela, dia, sim, o salário, na hora, a tur, sir, nya, serviço, serviço, a slyu, do que, sir, nya, O salário não vai ser reto. O governo deveria ser trabalhador, doméstico, e precisa de atenção. Além do deputado do CNRT, Gabriela Suárez, preocupa o funcionário contratado, Sira e Centro Elétrica, Sira, não é quase fulano, não é assim o salário. O governo não vai ser um salário. O governo não vai ser um concurso com a companhia Sira. O governo não vai ser um concurso com os pessoais. Sergente ou quanto serviço com a Central Elétrica. O governo não vai ser um concurso com a companhia Sira. Companhia Sira, e para a idéia, também é um produto de presenção em 0, virulho de 50 anos. Isso é um ministério. Isso é um serviço, descobrientes, foi um serviço com o trabalho que foi segundo admission. Lançagem de presenção de Central Elétrica e-Tomac, que tem o autor pedagão de escassem de 50 anos. Além do senhor particular, lanch� políticas e esses três perequisições. Além do jantar de família e só concord nagados, Bom, quer dizer kéis a qual é oётся, A gente tem que usar o ensaio para a gente gestão de dia para a escola e sustentar a nossa família. O senhor secretário de Estado, a gente tem que ver o vencimento. A gente tem que ver o nome em novembro, o senhor secretário de Estado. O senhor secretário de Estado, 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 Além do deputado Fritalin Fabião de Oliveira Mosquestiona, também desconfia o membro que a pecar na autoridade local balão envolve o conflito entre os jovens. Mas não é o problema, mas não é o problema, mas não é o crime, não é o problema. Mas não é o problema. A gente não engança o problema. A gente já não tem o problema, porque a gente não tem o crime, o crime organizado tem que ser um bom e ativado. E se a gente não pode permitir a campanha, ele diz que quando a gente não é reativa para a artes marciais favorita. Relaciona a preocupação no outro deputado bancário quando Luiz Roberto Russo, autoridade local, Sira, controla na comunidade, no nível de garante paz na estabilidade, inclui identifica criminoso Sira, na bermuda da mãe, para enxergar o crime. Quando Luiz Roberto Russo, autoridade local, Sira, para ver que sejam contribuções no país, paz na estabilidade. Entretanto, caso de crime mineral, se consideram valor no cada semana, sempre acontece que a Dililaran, o Sibairu e o Babairu, inclui acontece a Semana Couto, a Nessa Nyebaru Piti, Lahane, Madu Hino Selogtan, Fátima Pereira e Lugayo, Giamen. Tribunal Distrital Dili aplica medida coação prisão preventiva baes padre R.D. Tribunal Distrital Dili aplica medida coação prisão preventiva baes padre R.D. Tamba la cumpri medida coação nebe antes ne tribunal aplica ona. Iha primeiro interrogatorio antes ne tribunal aplica ona provisão ausência nebe significa R.D. labela saihusi dili sem autoriza saihusi tribunal. Maibé finalize ne R.D. saihusi dili bauekusi sem hetang autoriza saihusi tribunal. Nune, tohia portu sakato, rayewa, Ministero Público Hasai Despaisu bae polisia captura quedas R.D. Tambene, parte Ministero Público promove halo altera saihusi medida coação provisão ausência bae prisão preventiva. Nune, tribunalmos concorda hoa altera saunei, no desidi prisão preventiva bae R.D. Ia negara, nós conseguimos serem, nós conseguimos ter uma pedido na OLUA, em semana, nós conseguimos realizamos audição com a R.D. Nós conseguimos pesquisição de jurisprudência para provisão preventiva. Nao, nós vamos investigar. Nós posicionamos a Ministérios Públicos para provisão de investigação. E a fatigna nesta defensor público OLUA, Marcelino Márquez, a partir do Tribunal, a partir do recurso do Tribunal, que é a Asliu, que é contra o Tribunal de Linnaeus. A CIDADE NO BRASIL Eugébio Xavier, Ministério Público, representa-se procurador Hernánio Rangel, no Arguido Retang Asistência Legal, o Defensor Público, Marcelino Márquez Coró, Eugébio Oliveira, Lamberto da Silva, GMN. Pagra Fretulém, o seu governo, o processo, caso, desconfie pessoal de saúde, Nibel Loury Saemuro e o Hospital Nacional Guido Valadares, no caso, autor, Nibel Soque Mate, Aman Hoan. Foi na lei, pessoal de saúde, Sira e o Hospital Nacional Guido Valadares, desconfie pessoal de saúde, Ida Tula Aymor Bacareta, onde lorizai o seu hospital. Também o representante povo e o Parlamento Nacional, o seu governo, o processo, caso, Nibel Loury, onde atendendo o motivo, o seu acto pessoal de saúde, Nenian. O deputado Fretulém, Marito Mota, caso, Hira, Né, Labele, Rússi, Keladeit, também a justiça, Né, Tenkizuz, Tuba e Mahoto. Marito Mota, atual assunto, Né, e a plenária Parlamento Nacional, terça-feira, Né. Pessoal, se né, valorizai a imora com equipamento. Há o anoim, Ida, né, grave teptebes, e né, crime organizado, né, faz parte da corrupção. Há o anoim, cada caso, né, não foi uma acontece, mas bem, parece, acontece, tinha uma baracona, e foi uma descobre, cari, Há o anoim, Sira e na bala, não concorda malu, né, Sira descobre, caso, Ida Né. Há o anoim, por si, o oitavo governo, tal atenção séria para Ida Né, e há o anoim, tribunal, nós, belé, tempo, badak, forte processo, auto-publica, bah, publica, tá, a decisão e resultado, Má, Kida Né. E segundo, há o liga, bah, acidente, tráfico, Né, Bémac, semana, rua, coto, dia, domingo, Né, Bá, acontece, ah, resulta, amanhã, Rússi, Né, Bémac, mate. Ida Né, precisa, mostrou atenção, então, tamba, iha, nabá, iha, minoridade, idama, clavarik, idama, clori, careta, depois, roubo, licidade, ocupa, e ministrada, rode, hamate, ama, roan, né, e tareka, taca, acontecemento, ida, né, quando polici, torri a fatin, autor, né, condutor, né, si, nabahela. Então, tu ir, código, estrada, é, lavarek, né, viola, ona, autor, né, viola, ona, código, estrada, então, precisa, detém, setenta, duas horas, depois, para o processo, mas, bem, iha, nabá, halote, liberdade, bá, lavarek, né, rotir, então, ita, haré, kata, ita, ni, justiça, né, la, justuona, bá, emanebem, mac, la, rea, forsa, emanebem, mac, la, rea, poder, emanebem, mac, la, re, kibit, acessu, bá, justiça. Tamba, dê, e a informação, kata, a, labarek, né, inang, unia, amang, e a ligação, ro, setor, justiça. Hatamba, preocupação, membro, parlamento, secretário, Estado, comunicação social, Meriço Zuvinaldo Zreza Cara, promete, se informa, assunto, neba, ministério competente. Preocupação, seu selo, comentário, seu selo, me resista, rotu, me sei, atoba, ministério relevante, ane, san, ursei, e tem, e a distinta, deputada, olinda, e a preocupação, e tá, todo, e, bá, lo, bela, responde imediata, carrega, bá, lo, precisa, ba, processo, e, tuan. Tamba, la, os, fácil, e tem, e, preocupação, ou, in, abo, e, ta, responde, e, ane, san, e, ta, fila, lima, nê, tanes, ane, susar, tam, a, sen, uné, e, tamo, za, carrega, bela, viola, regras, lei, procedimento, maka, e, te, i, a, ne, be, goberno, la, alua, e, se, lá, otuir, se, atende, otuir, procedimento legal, otuoto. Desconfía, pessoal, saúde, né, lorizai, a imoro, que é o Hospital Nacional Guido Valadares, e, a lorongualu, nos, anulo, recém, do acalão, fulano, novembro, tinan, né, vice-ministro, saúde, para desenvolvimento, estratégico, saúde, bonifácio, macolhe, dos reis, reconhece, informação, né, bespalha, e, a, público, né, los, duni, pessoal, saúde, né, comete, duni, irregularidade, rodiloria, e, morruxai, o Hospital Nacional Guido Valadares. Entretanto, autor, o inicial, ZV, RSS, só que, mate, habitante, idaho, nanaron, nonato, lópez, aman, nononatan, Borges López, no dar oan, e, a, área, praia, dos coqueiros, dili, e, alorontolo, nulo, fulano, novembro, tinan, Celestina Teles, elugayo, ZMN. Procurador, Geral, República, recebe, declaração, fússi, pendil, inibihateteng, Ministério Público, orienta, aplicativo, ba, suspeito, só que, mate, aman, oan, e, a, praia, dos coqueiros, foi, nalex, né. Afon, remata, encontro, de, informação, do, serviço, Ministério Público, nian, ba, presidente, república, Francisco, José da Costa, Simene Satete, procurador, cidador, orienta, pente, lato, aplica, tir, suspeito, de, beso, que, mate, oan, ho, aman, e, a, praia, dos coqueiros, tambanen, e, parte, lori, relatório, caso, ne, ba, conselho, superior, Ministério Público, a, análise, profunda, durante, lor, san, o, recém, lima, rodibu, catene, se, mac, for detido, ba, suspeito, ne, acidente grave, da, ne, acontece, baile, dos coqueiros, a, auxiliar, for, informação, ruma, conaba, questão, e, dané, tam, robera, batuí, de, ela, encontro, anual, da, a, holanda, harukatiana, procurador de turno, harukatório, e, orse, ca, sim, tiana, relatório, de, procurador de turno, ne, até, tem, cataco, segundo, procurador, fo, orientação, linha, declaração, nida, procurador, fo, orientação, libertar, ema, detido, nem, la, los, la, e, procurador, porque, procurador de turno, ma, que, orientação, aula, tem, procurador de turno, orientação, para, suspeito, e, detenção, a, le, conselho superior, do Ministério Público, hora, análise, profunda, e, decidi, decisão, não é, conselho superior, do Ministério Público, Foti, Macá, se, ralo, análise, profundo, durante, quinze dias, para, submeter, fila, falha, para, conselho, do Ministério Público, sem, autoriza, detido, saiu, de prisão, e, ame, se, analisar, ponto de vista, rua, do, conselho, aluno, no meu, e, ainda, o instrutor, para, 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 É uma matéria disciplinar com a lei. Segundo para o artigo, é uma matéria criminal com a lei. Acidente de tráfego que aconteceu e se tornou o fulano da rotina, o que resulta matem-se amando Nonato Lopes no Juan Jonathan Borges Lopes, matem-se a fatem. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Governo é muito com o Parlamento Internacional, a lei que houve a censura no sítio pornográfico, e a lei que houve a censura no sítio pornográfico e a lei que houve a censura no sítio pornográfico. Presidente do Parlamento Nacional, Arangnoia Amaral, que o assunto foi participar do Seminário Nacional com a Bahamutu que identifica a causa, a solução do problema do seu bebê, o seu bebê, o seu bebê, o seu futuro, o seu infantecídio, o seu acontecimento, o seu caso do seu bebê e o seu Timor-Leste. Líder órgão legislador, Nehatete, e a nação avançada, do Balonhanê, São República Coreia. O Estado controla o sítio pornográfico. Ato labele facilita cidadão-minoridade. Labela acesso para o sítio adulto, Neh. A palavra em Catar, que é o Timor-Leste, que também aplica a política censura, que conserva a sociedade, que morre em tradição, que é a nação da maioria católica, não lhe 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 a política cidadã, política e a lei, pelo combate, caso do sítio, e a eternidade da unidade do Timor-Leste. O assentacimento do Bacá do Sônia Bê, e o da progência, comunidade, o salário, o balabar e o peto. A lúdia, que é a lúdia, que é a lúdia do Moris, mas tem que ir à manida. Tem que ir à relação com o peto, e a humanidade, mas o velho ir à boa lida. Toda a lúdia, a tradição antiga, e a autoridade boa, e a família laran, ou de educa o anxíra, mas tem que ir embora, e a marrota o Moris, que é a exigência da sociedade moderna, na bebelegosa, na sãã, nessa telemóvel, motor, careta, no ratais. A medizência, se a lúdia, mas o que é a lúdia, 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 Ainda não se abençoe a gravidez e o desistema. A situação está pior na perfeição da pandemia. A situação está pior na perfeição de alguma maneira. O desigualismo da sociedade deve ser uma raiva. A maior situação está pior na perfeição da Parente. O privado e a maior imείsse no nosso país. Em São Paulo, em São Paulo, inicia a liberdade. Diretor Serviço e Assistência Clínica do Hospital Nacional Guido Valadares reconhece pacientes veteranos e da Toba e do Curridor. Tamba fatem-la suficiente. Flávio Mendes Brandão, o assunto relaciona a rolamentação dos pacientes veteranos Francisco da Silva, o paciente selo que não é Toba e do Curridor do Hospital Nacional Guido Valadares e a semana Cotu. Veteranos Francisco da Silva, o município da Toba e do Hospital Nacional Guido Valadares, o paciente selo que não é Toba e do Curridor do Hospital Nacional Guido Valadares e o Hospital Nacional Guido Valadares. A consisting de car originalidade, o município da Toba e da Toba g rooms e das suas estesaturas e as instituições mudanças distretidas. O hospital Gido Paladaris, 300 Itális, com a ratio de população, com a ratio de 3 mil Itális. Com a ratio de 3 mil Itális, com a ratio de 3 mil Itális, com a ratio de 3 mil Itális em hospital. Com a ratio de 3 mil Itális. Então, isso é tudo que eu quero dizer. Às vezes, quando o número de casos, moras, baras, Mas se a gente está em hospital, então às vezes a gente tem que ter um extra, porque às vezes a gente usa um coridor, mas a situação tem que ter um destino para o benefício, a gente usa um extra bed, ou a casa não tem que ter reservado. Então a situação é às vezes a gente tem que ter um problema, e o que acontece quando a gente tem que ter um problema, mas a gente tem que ter um problema, porque os hospital não faltam mesmo com tratamento 제ar, mas nós vivemos praticamente um problema, mas já temos que ter um problema de cair. Às vezes a gente tem que ter um problema de cair por atองas, e a gente não quer ter um problema de cair um problema. Então porque a gente tem que ter um problema de cair e as pessoas acよadas, e as pessoas e as pessoas acertam no ponto. se estende, e se a bota luta, o problema será que se resolve o tempo. Então, considero que é uma lamentação, mas é sempre que a cidadãs será rota, o utente será, e não devemos mais retornar o atendimento do hospital. Mas que durante a questão do serviço médico no Profissional Saúde e Hospital Nacional Guido Valadares, mas é sempre pronto o atendimento nebedia para a comunidade e a território larantoma, incluindo o veterano Sira. Efisenia Babu, Lamberto da Silva, Xiamen. Ministro da Agricultura do Pesca, Joaquim G. Guzmão, o assunto foi no lançamento da loja de agricultores semanal. O governante russo do consumidor Sira, o consumidor não vai, o BFA não vai ser, e o certificado na HUSI Direção Geral Pecuária no Mós-Gubernão Australia. Moras ACF não é realmente, isso é o serviço da HUSI Australia, isso é o serviço da território do Mós-Gubernão. E isso, a conclusão, diz que moras não é afetado, é parte norte, mas é parte sul, normalmente é parte sul, é a comunidade de Sira, tem que limita movimentação do Fahy, nevehada etona, vírus African Swimming Fire. E o Jebo de Oliveira, Lamberto da Silva, Xiamen. Tamba questão logística e administrativa no tempo, Comissão de Recrutamento FFDTL, sei lá ralo de distribuição formulário para jovens Sira e município. Data para distribuir formulário... Questão, né, atuou-se segundo vice-comissão de recrutamento FFDTL, Nuno Carvalho dos Santos, para jornalistas Sira, terça, Laurence Anulo Fulang, e a quarta-general FFDTL, Fato Hadadili. Relaciona a declaração de serviço da maior-general, Lere Anantimur, nevehada antes, declara a ONU para o público, catac, para jovens Sira, nevehada e já município, será o que é um formulário, comissão setou, e a Sira Niasuco, onde há a disposição formulário. Vai ver a questão, né, segundo vice-comissão de recrutamento FFDTL, clarifica, comissão de recrutamento, se ralo de distribuição formulário, Basó Vencira e a quarta-general FFDTL, Fato Hadadili, e a Laurence Anulo Resin Lima, Fulang, dezembro, né. Também, segundo vice-comissão de recrutamento, Rússio Basó Vencira, o município, nevehada antes, que é um formulário, Belefote e a quarta-general FFDTL, Dili. Dia 4 de dezembro de 2019, e sexta-feira maior das valentil FFDTL, nevehada antes, dia 25 de novembro de 2019, Cátac. Se é a possibilidade, atualmente o formulário, Basó Kus Roto, e o município, Sira, inclui região autônoma, especial Oikúsi Ambeno. Mais bem, também a questão logística e administrativa, no nosso tempo, comissão, simuona, orientação, Rússio e Silêncio, chefe-feira maior general, Cátac. Ato Bele, continua a distribuir formulário, extra neveh, forçai ona, para o público, e recinto o Ministério da Defesa, e quartel geral, das valentil FFDTL, Fatuada Dili. Data ato distribuir formulário, refere, a Rú, e dia 14, de dezembro de 2019, horas, Tukualu, liu minuto, atnulo resim lima, dader, toho, remata. Possibilidades, oportunidades, para ser, para ato, retantam formulários, e, sira, nebe, sira, retantanaba, bele, bele, maixene. E, então, sira, comitimento, ao fiar, jovens, sira, animo, teves, para ato, atama, forças armadas, portanto, sira, e, tempo, sira, e, fat, e, sira, sira, é problema, ato, simo, formular, sira, dílhica, ou, sira, sira, recrutamento, membro, FFD, telefone, for prioridade, para veteranos, nyoansira, o critério, sanolo resimualo, Napoleão Xavier, Zvil da Costa, Zémen. O Parlamento Nacional, aprova o projeto de resolução, número, ratnolo resimem, para a quinta, segunda atribuição, nacional, timorense, basurnista, Max Tal. Projeto de resolução, refere o Parlamento Nacional, aprova o voto, se a favor, ratnolo resimualo, contra zero, abstenção zero. Antes de atuar o votação, para o projeto de resolução, deputado Abel Pires da Silva, o se bancada, PLP, até tem, o Parlamento Nacional, aprova o na resolução, nacionalidade, basurnalista, Max Tal, mais beten, que haremos jornalista, ciracelo. Temer lutando, temer lutando, temer lutando, mas, há o carbole, nossa atenção, para o ataque, que estamos precisando, até, não, are, a cidadão, estrangeiro, selo, que, não, seja, a vida, toda, que, entrega, a causa. Há, o tema, de senhora, Helen Hill, desde, que, Timor, o Kunan, Timor, se, por parte, ane, Timor, português, 74, to, o, o, agora, moro, na fato, tem contribuição, baita, nebe, tetumos, idaneba, senhora, jornalista, Jill Joliffe, idanemos, atu, tebe, tebe, ser, atu, tebe, ser, a contribuição, a luta, nebe, botliu, a unir, 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 deputada, da Fretilín, Maria Anzélica, dos Reis, agradece, para o Presidente da República, que, condecorou a uma jornalista, Max Stahl, que, este momento, o mundo, a lua Timor, é o fundo, mas, o imágenes, a unir, 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 Antes, ne, Presidente da República, Francisco Guterres, Luolo, condecorou a Max Stahl, rograu, colar, ordem, Timor-Leste, li, usee decreto, Presidente da República, número, lima nulo, barari, unro, a unir, recencia, Seja o Estado com decora jornalista Mark Stahl, o grau colar Ordem Timor-Leste. O Estado Timor-Leste com decora Mark Stahl, o trabalho de esforço na dedicação e internacionaliza a luta timorã-siraniana com a autodeterminação e a lorão todo nulo, fulano agosto, tinan-riun e datos se anulurecencia. Celestina Teles, Elugayu, XMN. E também, se acompanha, dê informações importantes para o Seis Mães e Danei. E também, se acompanha, dê informações importantes para o Seis Mães e Danei.